A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20 Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando a beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou, eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. O anúncio fundamental, feito por Jesus e esse domingo nos traz a força dessa pregação do Senhor. O tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o ponto de partida. A proximidade do reino de Deus. Não é dizer, depois de amanhã o mundo vai acabar, então o reino vai chegar. Não, o reino de Deus está aqui. É nosso vizinho de parede meia. Vive perto de nós. Abramos os olhos. Prestemos atenção nessa chegada, nesse advento do reino de Deus. E como você poderá fazer isso? Se você se converte, se você muda a cabeça, o coração, os atos, os seus gestos, os passos que você dá, as suas atitudes. Vem a ser totalmente transformadas, modificadas pela força da graça de Deus que atua e suscita conversão, transformação de vida em seu coração. Qual é o resultado? Quando a gente se convence da realidade do reino de Deus, logo nasce um chamado. Nasce uma convocação. Nasce uma perspectiva de ficar perto de Jesus, de ir atrás dele, acompanhá-lo na força do seu amor. Nasce a vocação. Mais cedo ou mais tarde, você ou eu, temos que sempre deixar as nossas redes e ir atrás da tarefa que o Senhor nos confere. Aprendamos, na graça deste domingo, a dar esses passos. É a palavra de vida eterna. Nasce a vocações. Legenda Adriana Zanotto